Música O número de novos moradores africanos em Porto Alegre cresce a cada ano. Entre os perfis mais comuns estão imigrantes que vêm em busca de trabalho e estudantes que chegam por aqui por conta de programas na Universidade Federal. Mas apesar de ambos serem estrangeiros, será que existem mais diferenças ou semelhanças na realidade que vivem aqui no Brasil? É o que vamos tentar descobrir no Nação de hoje. Música Na última década, a capital gaúcha recebeu milhares de imigrantes haitianos e africanos. É o maior fluxo imigratório da história recente do Rio Grande do Sul. Da África, os números apontam que a maioria vem do Senegal. Música O Senegal fica na África Ocidental. Sua capital é Dakar. O país é uma república autônoma desde 1958. O clima é tropical e seco. Senegal tem uma grande variedade de grupos étnicos. 30% da população é urbana e 94% dos senegaleses são muçulmanos. O francês é a língua oficial, mas a maioria fala também a sua própria língua étnica. Senegal é conhecido no continente africano por sua herança musical e pela tradição dos griots, que são negras e negros mais velhos, responsáveis por terem mantido a história viva por milhares de anos, através da oralidade. Foi de lá que veio o mar. Música Quanto tempo você está aqui no Brasil? É dois, três anos, quase três anos. Como é que era a tua vida lá no Senegal? Era boa mesmo, porque na verdade a gente estava trabalhando lá. O que é que tu fazia lá? Fazia costureiro, né? Depois, quando eu terminei o costureiro, fazia vendas, né? Quando eu ganhava dinheiro, eu saía no Brasil. E como é que é a tua família lá? É uma família grande? Quantos irmãos tu tem? Com certeza é uma família grande, né? Porque a vida do senegalês é assim, né? A gente mora junto, na mesma casa, né? E daí... Com quem que tu morava lá, na mesma casa? Morava com o meu irmão, irmã, pai, mãe, sobrinho, prima, todos. Todo mundo junto? Todo mundo junto. Mas é grande casa, né? É assim, né? Grande casa mesmo. E por que tu decidiu vir para o Brasil? Como é que foi essa decisão? Em que momento foi isso? É... Porque eu decidi o Brasil... Eu acho que o Brasil é um país bom para viver, né? Sem preconceito, sem nada, né? Por isso que eu decidi o Brasil, mas eu tenho um amigo que estava aqui também. Já tinha conhecidos aqui, então já sabia que... Sabia que ele aqui também está bom para trabalho, está bom. Para ser bem recebido também. Porque a gente vem para cá mesmo. E qual era a ideia que tu fazia do Brasil antes de vir para cá? Enquanto tu falava em Brasil, como é que tu imaginava o país? Imaginava o futebol, com certeza. Futebol. Porque eu estava mostrando futebol bem bacana, né? Romário, Ronaldo, Ronaldinho, entendeu? Todo mundo é conhecido lá. Isso mesmo. Todos são conhecidos lá. E quando tu chegou no Brasil? Quando? Como é que foi a imagem quando tu chegou no Brasil? Tu viu que era realmente o que tu imaginava ou era diferente do que tu pensava? Era um pouco diferente, com certeza. Porque, na verdade, a gente trabalha aqui para ganhar o dinheiro, né? Para sustentar a família. Mas, na verdade, o dinheiro que a gente está ganhando aqui é difícil para juntar muito, entendeu? Mas a gente trabalha para mandar sem conseguir juntar muito dinheiro, entendeu? E tu manda sempre para lá, para a tua família? Para a minha família, né? Porque eles dependem, né? Dependem do meu trabalho também. Por isso a gente trabalha para ajudar mais irmãos, entendeu? Cada dia tem que receber uma ligação, né? Para pedir um ajuda, entendeu? Tem que trabalhar também, sempre, para ficar ajudando eles. Essas imigrantes, ultimamente, são diferentes das imigrantes que a gente vê nos anos anteriores. São imigrantes bem jovens, dá para ver. São média de idade de 30 anos máximo. Então, são bem jovens. São pessoas que estão bem estudadas. São pessoas que estudaram. Lá, algumas já formaram, bem formaram. Algumas níveis superiores. Então, são mais recasados lá também do Senegal. Como filhos, tem o objetivo de buscar oportunidade, ou seja, de buscar uma vida mais digna para ajudar a família lá. Tem mais alguém da tua família aqui ou está sozinho? Está sozinho, com certeza. Mas eu moro com uns amigos, né? Amigos conhecidos lá também. Morar com um amigo meu, eu conheci ele lá também, ao Marbar. Aí, quando ele chega aqui, eu moro com ele junto. Quantas pessoas moram na casa onde tu mora aqui? Na minha casa, quando moram cinco pessoas. Cinco pessoas. Mas no apartamento, né? E por que tu escolheu Porto Alegre? Não, eu cheguei em Cassias, né? Com certeza, eu cheguei em Cassias. Mas por que eu escolho Porto Alegre? Porque é uma capital, né? Tem bastante movimento. Mais pessoas também. Por isso que eu escolho Porto Alegre também. Mas eu escolho Porto Alegre porque também dá para ganhar mais dinheiro, eu acho. Aqui é melhor para ganhar dinheiro. Porque Cassias ganha mais em industrial, né? E tu gosta de Porto Alegre? Gosto muito. Tu é muçulmano? Eu sou muçulmano. E é difícil seguir a tua religião aqui? Como é que tu tem feito para continuar e seguir os hábitos que tu tem da tua religião aqui no Brasil? É, a gente continua mesmo assim quando é lá no Senegal. Porque aqui tem um mosquito, né? Sabe? A gente foi lá sempre para fazer uma oração também. Aqui também nós fazemos em casa também. Mas eu não tenho preconceito da religião aqui. Mas eu acho que não tenho porque nunca descobriu alguém que fala isso, né? Porque aqui no Brasil estão todos ligados, né? Cada um tem vontade para fazer qualquer coisa que tu quiser. Cada um segue a sua religião. Isso mesmo. E esse negócio aqui é teu, né? Esse aqui, aham. O que que tu faz aqui? O que que acontece aqui no teu espaço? Aqui a gente trabalha com telefone, né? Para ligar internacional. A gente faz também transferência de dinheiro também. Faz plastificação também. Corta cabelo, entendeu? É, faz... De tudo um pouco. É, de tudo um pouco, né? Também. E quando tu chegou no Brasil, já foi fazendo isso? Ou tu passou por outros trabalhos? Outros trabalhos. Eu trabalhava com construção civil. Construção civil. Em Cassias, né? Trabalhava seis meses com construção civil. Eu, depois de seis meses, eu consegui o... Ele me liberou, né? Mandar embora. Depois eu venho para Porto Alegre. Quando eu cheguei em Porto Alegre, ainda não trabalha. Só venda-se. Com certeza. Estava vendando na rua. Agora eu consegui um lote de trabalho. Parte dos imigrantes senegaleses em Porto Alegre trabalha em serviços gerais em hospitais, shopping centers, restaurantes e postos de gasolina. E costumam se destacar nos locais de trabalho. Mas não é necessário fazer uma pesquisa para percebermos que muitos estão nas ruas da cidade, trabalhando como vendedores ambulantes. Mas, Dava, quanto tempo você está aqui em Porto Alegre? Um ano e três meses. Você saiu do Senegal também? Sim, eu senegalês. E por que você decidiu vir para Porto Alegre? Já conheci alguém aqui? Como é que foi esse contato? Porque eu vim aqui. Tenho meu irmão que mora aqui há dois anos. Depois eu vim aqui com ele. Vim um pouco depois? Sim. Tu trabalha com o que aqui? Eu vim na rua. E é difícil essa vida? Sim, não é fácil. É difícil. O que tu fazia lá no Senegal? Lá no Senegal? Eu estudo e trabalho a venda também. Aqui é bom, mas para vender é difícil. Páscoa fiscal e levar as mercadorias sempre. Mas se nós não vendemos, não sei como eu vou fazer. Entendeu? É um único meio de sobrevivência. Nós queremos trabalhar para ajudar a nossa família. Nós vim aqui só para trabalhar. Não faço mais nada. E qual é a principal dificuldade desses imigrantes quando chegam aqui? É a língua? É o clima? O que chega até a ti? Sempre é a língua que é mais difícil, porque a gente considera a língua como a chave que abre as portas. Sim. Sem saber se comunicar, tudo vai estar fechado para ti. Então, o imigrante que chega, a primeira coisa que ele vai procurar é tentar falar, pelo menos, basicamente, o português. Então, a língua que é uma dificuldade maior, depois daí vem o trabalho, porque o imigrante que sai do Senegal para cá, o Haiti para cá, sai para buscar oportunidade. Então, o que tem na cabeça é trabalho. Vou trabalhar com alguma coisa que vem e vou trabalhar para primeiro sustentar a família lá atrás. E dentro desses trabalhadores, como a gente viu, tem o pessoal que ainda está trabalhando na rua, vendendo, mas alguns já conseguiram abrir um negócio próprio. Então, tem o pessoal que já está realmente conseguindo uma caminhada diferente. Exatamente. Exatamente. Por isso, as imigrantes hoje em dia são bem diferentes, têm cabeça bem moderna. Apesar de ter alguns que trabalham ainda na rua, por falta de opção. Tem outros que já estão com a cabeça de empreendedor, além de ajudar o familiar lá, ajudar o econômico brasileiro de crescer. Isso que eu quero dizer com o imigrante, tem muita coisa para oferecer para o Brasil. Não só de levar, mas de deixar também para o Brasil. No próximo bloco, como é a vida de africanos que, através de programas e convênios do governo brasileiro com países da África, vêm ao Brasil para estudar? E o racismo que muitos africanos acabam conhecendo aqui no nosso país? Desenvolvido pelos Ministérios das Relações Exteriores e da Educação, um programa vem facilitando o intercâmbio entre estudantes africanos e universidades brasileiras. É o programa de estudantes convênio. A Lisandra foi selecionada para esse programa em 2013. E agora a gente vai bater um papo com ela para saber como é que está sendo essa experiência. Oi, tudo bom? Sim, linda. Obrigada. Lisandra, tu vês de onde? Eu vês de Cabo Verde, África. A República do Cabo Verde é um país insular, um arquipélago formado por 10 ilhas a 570 quilômetros da costa da África Ocidental e com uma área total de 4 mil quilômetros quadrados. A capital é Praia, que é também a cidade mais populosa. Colonizado por Portugal, é um país livre desde 1975. A economia é focada no turismo graças ao clima quente, belas paisagens e riqueza cultural do país. O português é a língua oficial. A população é majoritariamente jovem. Há 10 anos, cerca de 40% dos caboverdianos tinha menos de 14 anos. Como é que é o Cabo Verde? Porque é que tu veio muito novinha, né, pra cá. Sim, eu vim pra cá com 18 anos em 2014, eu tava bem novinha. Mas como é que era a tua vida lá? Ah, era uma vida bem tranquila. Tipo, eu ia pra casa, pra ir pra escola e tal, saí com os meus amigos, ia muito pra praia, fazia jantares e almoços com a minha família. Era uma coisa tranquila, assim, bem de boa. E como é que foi esse processo pra vir pro Brasil, assim, quando é que surgiu essa ideia, como é que foi isso? Então, foi no último ano que todo mundo começa a escolher as universidades e a pensar que países que eles querem estudar e tal. Aí a minha ideia inicial era ir pra China, eu queria muito ir pra China. Aí eu fui pesquisando e tal, mas só que não tinha pro curso que eu queria fazer, que era relações públicas. Que, na verdade, eu queria fazer letras, relações públicas. Eu queria ser tradutora e intérprete. Era essas duas opções. Então, eu fui dando uma pesquisada e tinha a opção do Brasil também. Aí eu investiguei mais o Brasil e disse, ah, vou tentar, né? A gente fica vários meses à espera pra saber o resultado. Eu tava muito nervosa porque todos os meus amigos, porque aqui no Brasil as aulas começam mais tarde, né? Boa parte dos meus amigos já tinham ido pra fora pra estudar. Estava só eu lá e será que conseguiu ou não? E no final, os meus amigos, Lisandra, tu passou. Eu disse, o quê? Fui ver. Aí eu achei Rio Grande do Sul. Eu disse, onde fica isso? Não sabia nem onde era. Não tinha noção porque normalmente o Brasil, a gente escuta muito do Nordeste, São Paulo, Rio. Mas Rio Grande do Sul nunca tinha escutado na minha vida. Eu fiquei, onde fica? Aí eu fui ver no mapa, né? Fui lá no Google Maps, abri e disse, meu Deus, onde é que eu fui parar? É lá embaixo, lá no sul. Lá embaixo, bem longe. Mas depois, né? E nessa investigação que tu fez, assim, pela internet, o que é que tu descobriu do Brasil? Várias coisas, assim. Não, é que o Brasil, hoje eu sabia muita coisa porque vem muitos estudantes que acabam de antes estudar aqui. Tem muita gente que já veio morar aqui e tal. E tem muitos brasileiros também em Cabo Verde. Então, o Brasil não era novidade pra mim e passa até a novela da Globo lá e tal, de outros canais. Então, a gente sempre conviveu com a cultura brasileira e eu tinha muita noção de o que que se passava. Até tem outros canais que tem sede lá, então eu tinha noção de como é que era o Brasil. Mas eu sempre, nunca é 100%, né? Quando a gente vê outra coisa e aqui o Rio Grande do Sul é um pouco diferente de mais lá em cima e tal. O que que, quando tu chegou aqui, foi mais diferente da ideia que tu tinha nessa pesquisa e nessas conversas que tu fez lá? Deixa eu ver. É muito mais grande do que tu imagina, sabe? Porque Cabo Verde é muito pequeno, sabe? É tudo muito próximo e tal. Aí tu chega aqui, é um mundo, é um mundo. É muito, 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 muito grande. Mas o mais impressionante foi que, assim, logo que eu cheguei, a gente desce em Fortaleza. Aí eu desci em Fortaleza e disse, gente, eu tô em Cabo Verde. As pessoas eram muito parecidas. Eram muito, muito parecidas. Eu fiquei assim, eu tô em Cabo Verde. Tô em casa. É, foi muito legal porque eu tava meio perdida, assim, sabe? Eu nunca tinha vindo pro Brasil. E as pessoas falaram comigo, eles me explicaram onde que eu tinha que ir, que gate e tal. Foi bem tranquilo. Você achou? Eu já achei. Tu estuda, então, relações públicas, né? E na faculdade, como é que foi a adaptação? Como é que foi esse primeiro momento, esse primeiro contato? Foi, 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 foi assim, foi simples, assim. Porque a universidade me recebeu bem. Lá que eu cheguei, um colega meu angolano me recebeu. Que ele morava comigo quando eu morava no centro. Me levou pra faculdade porque ele também estudava na PUC. Aí eu fui recebido pela PUC por um funcionário que se chama o Andres. Foi muito legal e ele me explicou tudo, tirou todas as dúvidas e tem também um acompanhamento psicossocial pra qualquer problema que a gente tiver, pra gente ter aconselhamento, se tiver passando alguma dificuldade pra eles nos explicarem tudo, nos ajudarem. Então eu tive uma boa recepção da universidade. Os professores são incríveis. Eu não tenho o que falar, os professores sempre te ajudam e quando eles sabem que tu é estrangeiro, eles puxam por ti, sabe, eles te ajudam. Tá precisando de alguma coisa, tá com alguma dificuldade, eles vão e puxam por ti e te ajudam. Então os colegas também são muito legais. E tu já, tá chegando, tá no meio ainda do processo, né? Mas tu já tem alguma ideia, assim, se tu pretende voltar pro Cabo Verde, vai ficar no Brasil? Ah, eu pretendo voltar. Eu pretendo voltar. Assim, eu gostaria de fazer um mestrado, poderia ser aqui ou em outro país. Seria legal se fosse em outro país, pra tu ter uma outra vivência, de saber outras coisas. Mas, ah, vai que aparece uma oportunidade de trabalho bem legal. Eu posso ficar, mas eu tenho essa vontade de aprender bastante, de crescer pessoalmente, profissionalmente. E depois voltar pro meu país e meter a mão na massa, sabe? Fazer com que o meu país cresça, o meu país evolua. E tudo que eu aprendi, que eu possa transmitir pras pessoas lá. Que sabe que é uma coisa contínua e não. Porque quando tem uma fuga de mentos num país, ele não cresce. Não é legal se todo mundo sai pra fora e não volta. Só que às vezes, tem aquela coisa, tu consegue uma vida legal, um trabalho e tal, tu fica meio assim. Vai ficando, criando raízes. Vai ficando, vai ficando. Quando vê, já tá aqui. Mas tem aquela coisa, tem a família, tu sente saudades, assim, dos teus amigos, da tua família. A família é tão nossa, assim, não vai ter saudades dos meus tios e dos meus primos, da minha mãe e do meu irmão. Tocar num assunto delicado, então, que é o racismo, né? Que muitos africanos nos contam que acabam descobrindo o que é aqui no Brasil, né? Porque nos seus países de origem, eles não passam por situações que passam aqui. Tu já passou por alguma situação aqui no Brasil? Já, já. E, tipo, a primeiro momento, tu, sabe, tu não te dá conta das coisas porque tu nunca passou isso na vida, então... Mas só que tu vai vendo várias matérias na internet, vai ler, tu vai ouvindo histórias de pessoas. Aí tu começa a ficar mais, assim, sabe, antenado. E uma das primeiras situações que eu me... Que eu... Isso é racismo. Foi no supermercado, né? Eu me lembro que era, acho que era um domingo, uma coisa assim. Eu e mais duas amigas caboverdianas, a gente foi fazer compras do café da manhã. E aí a gente tava super animada, super feliz. E a gente foi lá, entrou lá tudo cantando e rindo e tal. Aí de cara, um funcionário, ele... A gente tava descendo cantando e ele olhou pra gente, tipo, com uma cara horrorizada, assim. Ele ficou olhando pra nós, assim, sabe, com uma cara muito desconfiado. A partir daí, ele começou a seguir a gente, a loja toda. Depois eu vi que ele falou com segurança. Aí eu disse, gente, eu acho que o cara tá nos seguindo? E elas, não. Sério? Eu disse, eu acho que sim. E daqui a pouco eu vejo um segurança, tipo, com uma cara, com uma cara, assim. Falando microfone, tipo, fazendo sinal pro outro. E eu fiquei... Não tô acreditando que isso tá acontecendo. Aí ele seguiu a gente, a loja toda. E a gente foi pro caixa. E o maior foi quando a gente tá pagando no caixa. O segurança saiu lá da porta. Veio ficar junto da gente no caixa. Aí eu disse, não. Aí eu saí. Eu saí de junto. Eu fui ficar bem do lado dele. Ele tava assim. Aí eu fiquei do lado e fiquei olhando pra cara dele, assim. Aí ele ficou meio sem saber o que fazer. Ele se afastou. E eu continuei corando ele. Eu fiquei lá. Aí depois, quando a gente saiu da loja, ele disse, não. A gente, não. Vamos chamar pro livro. Não, vamos. Vamos fazer alguma coisa. E aí o cara, aquele, o primeiro funcionário, ficou desesperado. Ele se escondeu, foi lá pro fundo da loja porque ele viu que a gente se tocou. E eu fiquei, sabe, tu fica... Esse não é o tipo de coisa que aconteceria no Cabo Verde. Nunca. O racismo, na verdade, é uma coisa que talvez, pra nós, é uma palavra, bem complexa de falar, infelizmente. Mas cada um de nós sabe que existe. Existe no Brasil. O Brasil é um dos países considerados mais racistas, infelizmente. Apesar de não ter bastante de Senegal. E eu, pessoalmente, como eu estou no Brasil, nunca sofri um caso de racismo assim que eu pode me lidar. Já sofri esse caso. Mas já vi, já acompanhei vários casos. Já recebi várias denúncias. Pessoas vêm me dizer algum tipo de racismo e o que acontece. Mas, ultimamente, a gente vê o que aconteceu com o migrante ali no metrô de São Paulo. E uma coisa bem triste. Infelizmente, nós não temos muita coisa pra fazer. Uma educação que já teve no Brasil, com certeza, infelizmente, vai continuar tendo. Com certeza, eu nunca descobri essas coisas. Não aconteceu contigo. Não aconteceu comigo. Mas, eu posso falar mesmo assim, essas são coisas que a gente não conseguiu entender ainda, né? Porque Deus criou todos. Negro e branco são todos iguais, com certeza. Eu falo assim, se tu bater uma branca, bater uma preta, vai sentir igual. A dor é a mesma. Quem faz isso não tem educação, mas é o educado. Com os amigos que moram contigo já aconteceu alguma coisa? No supermercado, na rua? Na rua, com certeza, tem. Tem, na rua, no trem, no unibus também. Porque quando você chega no unibus, senta uma cadeira, ninguém não vai sentar contigo. Vai puxar a pétala, né? Mas isso é racista também. Olho também. Olho também tem racista. Mas palavras também tem. Olhares estranhos. Isso mesmo. Olhar que nem assim, os negros só chegam aqui pra pegar nos dinheiros, entendeu? Não é assim. A gente vem aqui pra buscar uma vida digna, sabe? E o mais incrível é que o Brasil é um país tão miscigenado, sabe? Tem tanta população negra e é tão parecido com o Cabo Verde nesse aspecto e tem isso, sabe? E tu fica muito indignado. E muitas vezes as pessoas não entendem, acham que não, que a imaginação nossa, que não é. Mas tu sente, sabe? Tu vê. E é uma coisa que eu nunca passei. E eu passei a anotar e a saber o que é isso, sabe? E tu fica... Tu não sabe explicar uma coisa... Nem como reagir, né? Nem como reagir, porque tu nunca passou na vida. Ninguém deveria passar por isso. O que eu sempre digo para os senegales, imigrantes em geral, não vamos só se concentrar. Não vamos abrir ouvidos escutando o racismo, falar sobre racismo. Nós já chegamos sabendo que o Brasil é um país assim. Então, vamos baixar a cabeça. Não é baixar ouvindo alguém que chegar... Não é aceitar o mundo. Não, não, não. Ao contrário, isso... Tu vai até os fins. Não deixa ninguém pisa acima de ti. Mas também tu não vai parar, esperar ou parar, falando sobre racismo. Vamos tocar a bola frente. Mas qualquer coisa que acontece, mostra que tu é racismo. Quem que tu... Alguém que te pergunte sobre racismo, explica para ele. Mostra a educação que tu tem. Educação diferente que tu tem. O que tu trouxe de bom. Cultura que tu tem. Que mostra tudo de bom. Que mostra tudo contrário do racismo. As pessoas julgam. Julgam sem saber. Os imigrantes. Eu sempre digo para as meninas. Tenta explicar. Tenta ser aberto. Porque geralmente quem não te conhece vai jogar errado. Isso que acontece geralmente. Ah, imigrantes para lá, imigrantes para cá, imigrantes para lá. Não, eles não sabem quem são esses imigrantes. O que eles vêm fazer aqui. Então vamos tentar ser aberto o máximo possível. Mostrar nossos caras. Mostrar nossos objetivos. Mostrar tudo de bom que a gente tem. E como é que tu chegou nesse cargo, né? Cuidar dessa questão dos imigrantes na prefeitura de Porto Alegre? Olha, isso é um... É uma missão que a prefeitura me deu. Porque eu estava, antes disso, eu estava nessa luta de trabalhar, de tentar fazer o máximo para os meus irmãos imigrantes se sentir bem. Porque, apesar de não ter tanto tempo aqui, que eu estou aqui, mas pelo menos eu cheguei mais... Tem mais tempo que eles aqui. Então, quem poderia ajudar, não tinha alguém melhor que ajudar eles do que eu. Então, a gente criou a Associação dos Senegalês, que eu sou presidente. Daí, depois, em criação, a gente tentou lutar, fazendo tudo, aparecendo diariamente a nossa luta. Eu recebi o convite das autoridades locais para cuidar a parte, não é só dos senegalês, mas dos imigrantes em geral. De todos os imigrantes. Então, aceitei. Porque é aquele caminho que eu estava. Então, o que eles fazem? Me dão força. Me dão força para os imigrantes. Eu acredito que nesse cargo tu deva resolver muitos problemas, né? Mas eu quero terminar o nosso papo te perguntando qual é o melhor do Brasil. Se tu pudesse dizer uma coisa que tu achou legal mesmo aqui nesse tempo todo, que te fez ficar. Olha, o Brasil... O Brasil é um país assim que tem aquela cara de alegria. Isso, nós que somos de fora, sabemos disso. Se tu dizes Brasil, primeiramente, o que é que dá na cabeça das pessoas é aquela alegria. Isso também não foi diferente quando eu cheguei. Isso, isso me encantou muito. Isso fiquei, quando não fiquei, quando... É um país também da oportunidade, quem luta. Isso me... Eu não sei. Me encanta. Me encanta, exatamente. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Votra ouro Oh, rar não venho em souvenirs